o fernando garagemv hoje vamos fazer uma custom que eu tô com ela aqui que eu comprei e para fazer uma custom da hora maneira nela deixava diferente e é o o kick beat hot chicken aí ó olha quem a gente vai utilizar aqui estão vendo essa é um pneu um pouco mais um pouco maior entendeu dar uma iluminada aqui vai ficar melhor estilo para caminhonete van aí eu vi gostei achei que ia ficar legal tô um tempo aqui já para fazer essa mini legal que ela é de metal em baixa parece que é metal né aparentemente parece ser metal não abri ainda vou abrir daqui a pouco a gente vai ver vamos lá então tá aqui e aí vamos pegar nosso alicate o alicate que eu indico para trabalhar nessa área ó o fertac e vai encaixar ali no vãozinho e a nossa cola e vamos lá é realmente realmente é metal mas metalzinho fino viu parece plástico aqui aqui é plástico esse já o alicate não veio com a carroceria de metal não mas meu ó que top olha tem as tem as entradas e tá bem bem feitinha aqui o rapaz aqui dentro uma pessoa a gente vai tentar dar um na cara para essa pessoa também pintar e os níveis os níveis ó e aí 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 a miniatura intacta e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora eu vou pegar nosso alicate normal eu estou usando esse alicate aqui e só para usar o corte dele na hora de tirar essa pontinha aqui tá vendo galera a gente vai tirar só uma uma pontinha a pontinha para a gente poder tirar a rodinha aí aí e aí e aí e aí a gente coloca no nível aqui ó no nível só pontinha mesmo e aí só a cara e isso é certo eu uso esse alicate aqui afi porque está usando esse alicate não o outro Por que você não tá usando esse Que você usou a primeira vez Esse alicate não é um alicate de corte Pode ver que ele tá cheio de dente Ele funciona Pra cortar aqui Só que eu vou fazer uma demonstração Assim acho que vai ficar melhor pra vocês verem Ó Ó Ó Pra vocês entenderem Torceu Tá vendo? Torceu Torceu e não cortou Aí se eu Se nenhuma dessa Eu vou arrancar a pontinha Acontece isso Não consigo cortar de primeira Ele já entortou meu eixo Tá vendo? Entortou a ponta do eixo Entortou o eixo Já não vai girar legal Então pra evitar isso Pra evitar Que o eixo fique torto Nós utilizamos Nós utilizamos esse alicate O certo é um alicate de corte especial Porém eu não achei Eu não quero ficar procurando Vai ser que tá servindo muito bem E ó Fácil Sem risco de entortar o eixo Nem sofre o alicate Nem sofre Mas vamos lá Primeiro passo aqui Tava com uma dúvida Que se ia ficar Apertado Se ia ficar muito Muito grande Não hein Certinho Vamos ver qual é Vai ficar cá de trás Vamos lá então Só na pontinha A gente vem com a rodinha A gente vem com a rodinha Encaixa 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 ou deixa Espere um pouquinho Espere um pouquinho Espere um pouquinho Dá uma conferidinha Dá uma conferida Pra ver se não fica Torta Roda Pra na hora que girar Não ficar girando Torta Tá bom O lado que você for Colar Sempre Não passa a cola E cola não Tem que ficar de olho Pra ela não ficar Torta Pra girar certinho Vamos pra de trás Agora Aqui Mesma coisa Só na pontinha Ó Aí tropa Perfeito Tropa Caiu ali Caiu Nossa parede Aqui Lembrando Tropa Tá aqui Ó Vou embalar Pra mandar pro ganhador Nossa ação Essa aqui Já é do RS Foi pra ele Ação gratuita 3 Nissan Silvinas S Custom Aí eu deixo aqui Ó Pra ficar De exposição Aí né Enquanto a gente Tá fazendo Nossos vídeos Aí cês sabem Tudo que aí Tempo real Às vezes Dá um Pode acontecer De vir Acontecer Algum Imprevisto Mas nada Aqui Aí galera O que cês acharam Gostaram? Gostaram De mais uma?